Olá pessoas, mestres pokémons, pupilos, pupilas, mestras pokémons, hoje é dia 6 de fevereiro de 2016, são 20 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Eu estou aqui com o meu colega Piero do canal Arena Nerd, aí saiu um cachorro ali no fundo, mas foda-se. E estamos aqui direto do canal The Official Pokémon Channel, Pokémon 20, Pokémon Super Bowl Comercial. Bom galera, vou deixar rodando aqui sem barulho, mas vocês podem estar vendo aí que saiu o comercial do Pokémon 20 anos, 20 years, acho que é 20 em inglês, não vou conseguir lembrar agora. Mas, é referente a um novo dilema que I can do that, né? I can do that, eu também consigo. E eu não entendi esse comercial pessoal, tipo, desculpa aí, mas eu achei meio... Vou falar palavrão cara, meio bosta gente. Ou é porque eu sou muito ignorante, leigo no assunto, ou porque realmente eu não entendi cara, sabe? A mensagem que eles quiseram passar ali foi do tipo... É... Yes I can, sabe? Daí colocaram o cara com o estereótipo do... Do Ash Ketchum, né? Ou do... Ah, do Satoshi, né? Tá caindo uma pokebola. Significando que ele também pode... E aí no final você tem um Pikachu e o menininho ali, né? Que vai iniciar um treinamento. E finalizando aí com a celebração de 20 anos, né? Esse vai ser o comercial do Super Bowl. Ah, então pessoal. Nessa parte, sabe? Tá acontecendo alguma coisa ali, uma briga, fogos e não sei o que. Mas todo mundo vai ter que treinar. E é possível. Só que como o Super Bowl passa durante um jogo de beisebol de 4 horas ou mais, cara. É muito demorado as partidas de beisebol, né? E é com relação a esporte. Então talvez seja por essa questão, né? O que eu entendi assim. É que você... Tudo aquilo que você batalhar e que você for em frente. Você pode conseguir na sua vida. Independente da tua profissão, sabe? Que nem tem o pessoal ali do futebol americano. Tem o menininho aqui treinando pra ser o maior corredor do mundo ou melhor. Tem a garotinha ali do xadrez. E no final tem o rapaz com o jogo virtual, que é o Pokémon, jogando Pokémon, né? Eles quiseram mostrar ali que você pode competir. Pode ser bom naquilo que você almeja ou questão de sonho. Fora isso, desculpa, mas eu acho que eu esperava mais assim, né, Piero? Não sei se foi essa realmente a... Eu esperava mais, mas acho que foi isso que eles quiseram passar, tipo... Fora isso, não fez muito sentido. Ou apenas um teaser de 1 minuto e 10 segundos, sabe? Pra comemoração de 20 anos de Pokémon. Eu esperava que eles falassem mais de Pokémon. Ou do próprio Pokémon GO. Mas, sei lá, entendeu? O que você achou disso, desse negócio, Piero? Bom, gente... Espera aí só um pouquinho. Não liga pros cachorros aqui. Ah, tranquilo. Mas o problema é esse, né? Eles prometeram uma revelação. Até a gente chegou a pensar que fosse o beta do jogo. Pois é. Não foi, né? Daí no final eles passaram um teaser. O teaser eu acho que é simples. Não tem muito o que não entender. Mas é só um teaser. Na minha opinião é só um teaser. Eles fizeram a referência com esportes, né? Tipo, eu também posso jogar futebol americano. Eu também posso jogar beisebol. Eu também posso jogar futebol. E também posso ser o mestre Pokémon. Mas só isso. Eu achei muito pouco, assim. Muito vago, né? Na verdade. Não, não é. É só um teaser. Só que eles prometeram que ia ser uma coisa incrível pra 20 anos. Só um teaser. Pois é. É, até na parte do xadrez aqui tem um Nindoranchi frudo ali. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ah, alguns Pokémons aqui. Mas será mesmo que é só um teaser e tem mais trailer? Você acha mesmo que tem mais trailer? Nesse aspecto? Não, eu acho que foi só um teaser. Bem, eles mostraram só um teaser, né? Tem que ver se eles vão fazer alguma promoção, algum evento. Com esse gancho. Será, cara? Será mesmo? É, meio... Bom, enfim, né? Porque mostra a questão virtual do estádio. Bom, é isso, pessoal. Acho que tinha pra comentar. Tipo, eu não entendi. Não gostei no sentido bom da questão, assim. Porque esperava alguma coisa com referência a 20 anos do Pokémon, mas... Sei lá, sabe? Ou eles quiseram deixar algo bem claro. De que você não precisa... Independente do que você faça na sua vida. Você pode se empenhar, mesmo num jogo virtual. Acho que na Coreia, com o pessoal viciado em jogo, vai ser mais entendível do que, sei lá, a minha opinião aqui no Humilde no Brasil, sabe? Não sei se isso vai ser uma crítica positiva, construtiva. Mas tá ali o menininho com o Pikachu, tipo... Bom, enfim. Acho que é isso. Se for um teaser, beleza. Espero que tenha algo mais que revele no comercial de fato. E já tem aí, acho que 14... É, 14 milhões de viewers, né? Porque a gente esperava alguma coisa. Principalmente, acho que muita gente tá esperando ver algo sobre Pokémon GO. Nesse... Nesse comercial do Super Bowl. Mas, fora isso, não... Não vi nada demais, assim. Achei, entre aças, meio fraco, assim, sabe? Tipo, no sentido de que a gente esperava coisas a mais. Só que não teve, né? Mas, enfim. Fiquem de olho no canal dos caras e... Também tem outras coisas aqui, referente, né? A aparição mística de alguns pokémons. Eles tão lançando várias coisas pra esses 20 anos, certo? E isso é uma coisa bem interessante, né? Se você já tem, eles vão adicionar na coleção, né? Tá deixando aqui o vídeo rolando aqui. Mas, com referência ao comercial do Super Bowl, eu achei, cara... Bem... Bem estranho, né? Bem... Bem fraquinho. Mas é isso. Não tem mais nada pra... Pra criticar. Se você gostou, se você realmente entendeu a mensagem que eles quiseram... Que eles quiserem... Quiseram passar. Eu acho que... É isso. Né? Ó, 20 aqui e tal, mas... Esperamos aí que o pokémon não dê um strike e não me hit. Com referência a esse... A esse vídeo. Essa crítica, né? Do comercial do Super Bowl. Que eu achei fraco, porque... Tá esperando mais e não tem nada mais. Né? Só disse que você é um treinador e... E já era. Não acho que eles nem replicaram pro canal... Português BR, sabe? Então, fica meio... Meio sem pena em cabeça, assim... O teaser do comercial. Mas, é... Yes, I can't. Então... Vocês... Deem dicas e sugestões aí também de temas. E esse foi o... Esse é o meu último vídeo aí do diário de um mestre pokémon... Da semana. Postando aí, se tiver mais algum assunto interessante... Ou queira falar de alguma coisa. Estaremos aí. E não se esqueçam de... Se inscrever lá no facebook.com.br Gudoo Oficial. Se inscrever não. De curtir. Vai lá no Twitter também, né? Gudoo Underline Oficial. E no canal aqui. Né? Dá uma pesquisada aqui no... No... No YouTube. Coloca lá Gudoo Oficial. Pra ficar por dentro dessas notícias. Das minhas loucuras aí. Tem vlog. Tem games. Tem coisas sobre League of Legends. Sobre Pokémon. Go. Né? A princípio. Sobre Legend Online. Tudo um pouco, galera. Então... Se inscreve aí. Não fique brabo. Veja os outros vídeos aqui. Dessa série de Pokémon Go. Né? Quando que vai ser lançado. Tem a parte das dúvidas. Né? Ou vai chegar depois do inverno mesmo. Alguns planos e ideias. Certo? Então... Não fiquem tristes. Vejam os outros vídeos pra vocês entenderem. Como que eu consegui chegar nesse daqui. E eu acho que é isso. No mais, assim... O Pedro teria alguma coisa a acrescentar com relação a esse comercial do Super Bowl. Que foi... Sei lá. Pode ser uma catástrofe, certo? Pra mim ele foi só um teaser. Sério? Mas, assim... E se ele for uma catástrofe, cara? Ele foi, tipo... Uma coisa meio que nada a ver. Porque a ideia, geralmente, do Super Bowl... Ou Super Bowl... É... Ele ser algo... É... Fenomenal, assim. Né? Tipo... Ser algo muito... É... Como é que eu posso explicar? Tipo... Fazer a pessoa jogar. Porque são milhões de pessoas que estão assistindo um jogo do... Sabe? Até onde eu entendo, né? É que o Super Bowl é questão de visibilidade, né? Ele serve pra isso. É isso, exatamente. Pra você colocar alguma coisa que você quer que muitas e muitas pessoas vejam. E... Pois é. Eu entendi que é um teaser. Certo, certo. Não... Não... Não vendem o... Não conseguiram... Não conseguem vender Pokémon, por exemplo. Ou... É... Fazer as pessoas jogarem Pokémon. Que essa seria a ideia. Por exemplo, você... Lá... A Ford vai lá... E lança... É... Um carro novo. Aí eles vão e anunciam esse carro novo. A ideia deles é vender o carro novo pras pessoas que estão assistindo, sabe? São milhões de pessoas que estão assistindo. Então, durante esse comercial, a pessoa fica com vontade. Porque viu o carro lá. Será que as pessoas vão ficar com vontade de jogar Pokémon, por exemplo? Ah, eu acho que sim. É por isso que foi posto do teaser lá, né? A quem... É só escutou falar só. Vai... Vai pegar e vai querer jogar daí. É... Até porque tem 14 milhões de viewers só no vídeo do... Do... Do YouTube, né, cara? No... Novo... Na página oficial deles. Agora imagine depois que eu postar isso daqui com o nome Super Bowl, né? Sei lá. Se bem que já foi uma semana, né? Se eu tivesse postado a tempo, né? Teria tido mais pessoas aqui vindo, né? Porque eu coloquei aqui, ó. Pokémon Super Bowl. Ou... Acho que escrevi errado, cara. Super Bowl, cara. Oh, desculpa, galera. Escrevi a busca errada pra caralho. Mas vamos ver o que dá aqui de visualização e... Sei lá, né? Acho que talvez o título puxe bastante pessoas ou não. Acho que o menor aqui que tem aqui são 50 mil. Eu achei aqui um com 8 mil, mas... As pessoas comentando e também estão fazendo esse vídeo aí. Depende também do tamanho do canal da pessoa. Mas tudo postado há uma semana atrás. Sobre as referências. E vamos ver o que que rola. Mesmo uma semana depois deles lançando esse trailer. Porque tá todo mundo aqui dizendo que isso daí foi realmente um trailer. Que não foi tipo um teaser, né? Mas, enfim. Vou dar uma olhada aqui em alguns vídeos, ó. Tipo, a reação de... Simples reação de Mike. Mas, enfim. Outra coisa que eu achei bem legal. Com referência a isso, Piero. É que tem três caras que supostamente são importantes. Que estavam dando uma entrevista falando que jogam Pokémon, cara. Um era um jogador de basquete que eu não vou lembrar o nome. O outro era um boxeador. E o outro é um cara que faz ski. E o cara joga Pokémon, sabe? Daí ele tá falando, cara, sobre Pokémon GO vai ser... Os três, sabe? Não, vai ser sensacional. Vai ser uma realização. Eu jogo Pokémon há uns cinco anos. E acho bem legal. E não sei o que, não sei o que. Então, acho que realmente aquilo que você falou, assim, faz todo sentido científico, assim, sabe? Com referência a isso, né? É, eu acho que é isso. É um jeito de chamar todos os públicos, né? Ou de dar aquela guinada. De lembrar, né? Tipo, ó, Pokémon tá vivo ainda. Não morreu. Ó, venha e tal. Não sei o que, né? É, realmente vai ser lançado. Não é só um boato. Coisa assim. Porque tem pessoas que não se ligam pra games mesmo. Porque o público que o Pokémon GO quer não é o viciado em game. É qualquer pessoa que use o smartphone. Verdade, verdade. É, mas acho que não... É, se tiver alguma coisa do Pokémon GO, aí beleza. Mas a princípio ali é Pokémon. Tipo, é 20 anos de Pokémon. E não é Pokémon GO. Só que se tiver alguma coisa com referência ao Pokémon GO, o cara no celular e tudo mais. Porque eles já lançaram essa divulgação. E teve milhões de acessos, cara. Acho que da última vez que eu vi, tava ali também na casa dos 15 milhões, sabe? É, então acho que o povo do smartphone ali são 15 milhões de acessos. São as pessoas que vão jogar, sabe? Então, nossa, é muita gente, cara. Mesmo que seja um milhão de pessoas jogando Pokémon, cara. É muita gente, cara. O Pokémon GO, né? Mas acho que é isso, pessoal. Então, fica aí. Eu achei... É... Acredito fielmente que isso daí seja o trailer mesmo completo. Se não for ok. Porque eles não postariam um teaser. Ou eles colocariam, né, teaser ali e tal. Mas eu vou dar mais umas pesquisadas. Ou o Piero acha que é um teaser. Eu acho que já é o trailer certinho aqui. Porque senão eles não... Né? Eles colocam aqui, ó. Pokémon Super Bowl comercial. Comercial do Pokémon no Super Bowl. Então, enfim, né? Acho que é isso, pessoal. Vamos ver depois do dia 15 aí. Ou até posso dar uma pesquisada rápida aqui, né? Sobre... Comercial... 20 anos Pokémon. Vamos ver aqui se... Você tem alguma coisa aqui, ó. Pokémon com memória 20 anos. Com um comercial incrível. O anúncio não é focado em um jogo específico. É, então acho que já foi, cara. Todo mundo tá falando assim, ó. Lançou um novo comercial do Super Bowl. Blá, blá, blá. Antes tinha a data, né, ó. Será realizado no dia 7 de fevereiro. É. Ou seja, amanhã, galera. Então... Legal, cara. Vamos lançar o vídeo bem no dia que vão lançar o... Né, ó. O Super Bowl será realizado no dia 7 de fevereiro. E será disputa entre Denver Broncos e Carolina Pertness. Então, acho que é isso. Terei que dar o braço a torcer. O Piero tinha razão. É só um teaser mesmo. Desculpa, galera. Mas tá aí. Se eles lançaram antes e só vai ser só isso mesmo. Ok. Né. Aí eu não dou braço a torcer porra nenhuma. Mas caso contrário. Enfim. Vamos ver o que vai ser dia 7. E se vai ter alguém filmando. Ou se eles lançam outro comercial amanhã na página deles, né. No dia 7 de fevereiro de 2016. Que é justamente o que todo mundo tá achando que vai ser esse comercial que vocês acabaram vendo. Aí. Certo? Então é isso. Obrigado. Curtam e compartilhem esse vídeo. Se inscrevam lá também no canal do pessoal da Arena Nerd. Né. Que eu mostrei pra vocês ali agora há pouco. E no mas. É isso, né. Senhor Piero. Alguma coisa acrescentar? Nada? Não, não. Acho que é isso mesmo. É. Então beleza, cara. Então é isso, galerinha do Brasil e do mundo. E fui.